Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos, neste momento, nos abrir para Deus, ouvir o que Deus tem para nos falar. É sempre importante deixarmos o momento do dia para dedicarmos a Deus. Liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 18 de outubro de 2020, domingo, 29ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos, no rito da celebração, o glória, o creio, 1ª semana do saltério. Antífona da entrada Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos. A sombra das vossas asas abrigai-me. Salmo 16, versículos 6 e 8 Oração do dia Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1º e do 4º ao 6º Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e, para não deixar, trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Amei-te, guerreiro, sem me reconheceres. Para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, é o Salmo 96, versículos 1º, 2º a 3º, 4º ao 5º, 7º ao 8º, 9º ao 10º a C, refrão 7º, 7º a B. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Repitamos, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses. Porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dá-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira. Estremecei diante dele, publicai entre as nações. Reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Repitamos, ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículos do 1º ao 5º B. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A voz, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. E isso com toda a abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo, vós resplandeçais, mensagens de vida ao mundo anunciando, Da vida a palavra com fé proclameis Quais astros luzentes no mundo brilheis Filipenses capítulo 2 versículo 15 Aleluia, 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 aleluia Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 22 Versículos do 15 ao 21 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes Para dizerem a Jesus, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências Diz-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César Jesus percebeu a maldade deles e disse Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto Levaram-lhe então a moeda Jesus disse De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam De César Jesus então lhes disse Daí, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos agora à liturgia comentada Uma espécie de homilia Escrita por Antônio Carlos Santini Liderança da comunidade católica Nova Aliança E-mail santini.novalianca.com.br Mostrai-me a moeda Mateus 22, versículos de 15 a 21 Desde que a vida comercial trocou o simples escambo Pela utilização de moedas Cabia aos poderosos e aos governos regionais A cunhagem dessas peças Naturalmente o dinheiro, símbolo de poder Logo foi divinizado Passando de simples mediação de troca A autêntico ídolo Que ainda hoje permanece a competir Com o verdadeiro Deus Atraindo as almas e seduzindo os corações Dizem os historiadores Que as peças de metal foram chamadas de moedas Porque na Roma Antiga Eram cunhadas no templo Da deusa Juno Moneta Logo no começo Para autenticar o dinheiro As moedas traziam A efígie do soberano local Assim na Palestina Romana Circulavam moedas Com a imagem de César Foi uma dessas moedas Que apresentaram a Jesus Na passagem do Evangelho De hoje Os inimigos de Jesus Lhe propõem uma situação Capciosa É lícito ou não Pagar o tributo a César Sob a dominação romana Os judeus odiavam o invasor Se Jesus aprovasse o pagamento de tributo Seria alvo da antipatia popular Se o desaprovasse Apresentava-se como subversivo Alguém que incitava a revolta Contra o poder instituído Detalhe Os mestres judeus Entendiam que A lei mosaica Proibia a fabricação de imagens Ainda mais de entidades Que pedissem algum tipo De culto religioso Como que se estabeleceu Em relação aos Césares romanos Com estátuas Templos E incensos Aos seus interrogadores Jesus pede para ver Uma moeda Claro A moeda foi logo tirada Do bolso de um dos escribas Ou doutores da lei Ficando claro que eles mesmos Faziam uso das moedas estrangeiras E lucravam com elas Ora Se a moeda tinha a efígie de César Como eles mesmos Reconheceram Não devia haver nada de mal Em devolvê-la A seu legítimo dono Já os corações humanos Que traziam desde a criação A imagem e semelhança do Criador Como registrava o Gênesis Esses Sim Pertensiam a Deus Não poderiam ser entregues A nenhum poder deste mundo Sem dúvida Uma resposta magistral E nós Neste início de milênio A quem entregamos O nosso coração A Deus Ou ao dinheiro Irmãos e irmãs Orais sem cessar Nunca pus no ouro Minha segurança Nem jamais disse Ao ouro puro És minha esperança Jó Capítulo 31 Versículo 24 Vamos ao santo do dia Antes eu quero dizer Que podem utilizar Os meus vídeos Livremente Gratuitamente Utilizem à vontade São vários vídeos Nos meus endereços eletrônicos O canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Blog Repórter Paulo Maciel .blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da rádio Instagram Paulo Roberto Maciel 6 Barra Utilizem à vontade Textos Vídeos Porque foi Jesus Quem mandou Ide pelo mundo E evangelizai O que de graça Recebestes Deem também De graça O texto a seguir É do padre Evaldo César de Souza Missionário Redentorista É um padre Ligado a uma Congregação 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 do Santíssimo Redentor 18 de outubro Dia de São Lucas Lucas nasceu na Antioquia Era médico Pintor E possuidor De uma vasta cultura Foi convertido Além do evangelho Escreveu os atos Dos apóstolos Onde registrou O desenvolvimento Da igreja Na comunidade primitiva Lucas Não conviveu Pessoalmente Com Jesus E por isso A sua narrativa É baseada Em depoimentos De pessoas Que testemunharam A vida E a morte De Jesus Parece que Lucas Recebeu de Maria Muitas informações Sobre a infância De Jesus Possuindo maior cultura Que os outros evangelistas Seu evangelho Utiliza uma linguagem Mais aprimorada Que a dos outros evangelistas O que revela Seu perfeito domínio Do idioma grego Quando das prisões De São Paulo Lucas acompanhou o mestre Tanto no cárcere Como nas audiências A tradição cristã Nos diz que Depois do martírio De São Paulo Lucas continuou A pregação Ele teria seguido Pela Itália Galia Dalmácia E Macedônia Reflexão Lucas é o evangelho Que mais pintou A fisionomia humana Do Redentor A sua mansidão As suas atenções Para com os pobres Para com os desprezados Para com as mulheres E para com os pecadores Arrependidos É o biógrafo De Nossa Senhora E da infância De Jesus O evangelho De São Lucas Se dirige A todos os homens Mostrando-nos Que Jesus De Nazaré Veio trazer A salvação Universal Oração Rezemos Glorioso São Lucas Que tivestes A graça De ser inspirador Ou melhor De ser inspirado Por Deus Altíssimo Para escrever Seu Santo Evangelho Rogai por todos nós Para que sejamos Sempre fiéis Estudiosos Das Sagradas Escrituras E confiantes Seguidores De Cristo Que vive e reina Para sempre Amém Shalom Adonai É uma expressão Hebraica Que significa A paz Do Senhor El Shaddai Traduzindo para o português Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá Acredite Deus Proverá No momento certo Ele vai providenciar No tempo dele No Kairos E não no nosso tempo Cronos E do dialeto De Jesus O aramaico Eu clamo Maranatá Como dizem Os católicos Com a tônica Na última sílaba Maranatá Os protestantes Dizem Com a tônica Na penúltima sílaba Maranatá O significado É o mesmo Vinde Senhor Jesus Esteja preparado Creia em Jesus Como Deus Nesse mistério Da Santíssima Trindade Que é Pai Filho E Espírito Santo Creia Pratique a fé Esperança Amor Arrependa-se Dos seus pecados Diariamente Porque você não sabe O dia Que Jesus voltará Quando voltar Ele vai julgar Vivos e mortos Os mortos serão Ressuscitados Para o julgamento E depois que ele julgar E nos absolver Vai nos colocar No paraíso eterno Viveremos Para todos Sempre Com A felicidade Em plenitude E o sofrimento De agora Nem se compara Com a glória futura Que será Revelada em nós Palavras de São Paulo Apóstolo Shalom A paz Para todos vocês Irmãos E irmãs A paz